Esquece o perreco, foca nos progresso Que eu quero tirar esse dia de atraso Mas eu não falo de sexo, te juro eu não presto Falo de lírica, hoje é que eu tô parado Até parado eu tô no corre sem atrasar ninguém Não admito ser atrasado Pelas saco faz pro hobby e pelas de cem Faço por amor pra pouco me dá no plato Vim pra mostrar pra esses pregos como é que faz Mal cheguei já tô passando dos limites Lancei músicas novas, mano viu, me deu palpite Céu Ricardo, porra, claro que é hit Junto com o Felipe esses moleque voa Tantas coisas ruins, tantas músicas boas O foco de MC falso é falsa ostentação O meu foco é uma gomona para os meus coroas Dentro de um meio da letra produzida Me diz aonde você acha conteúdo Pisso tudo, essa vergonha que você chama de letra Falta levada a umas pontes de bom conteúdo Não tem vivência pra cantar, só relato que vê De CX, TK, Rua, no Pagra das Minas Só digo o que vive e exalta a VP Tantos talentos que não precisa de mídia Sempre me veio fingir não curtir o trabalho Suava no começo, agora quer uma condição Vai tomar no cu, ali tá três por um Aproveita porque tá na promoção Vários simpático que me desmerecia Que disser merecia conquistar mais Nunca aceitei nenhuma simpatia E se empatear é a fórmula pra paz Perdoar setenta vezes sete Século XXI Um nóis é ruim, não perdoou nem a primeira Quem apanha lembra e quem bate esquece Seu melhor som é só o rascunho da minha pior letra O meu silêncio é visto como o pior barulho Cês falam que é pouco que eu faço Mas se vocês fizessem o mesmo pouco seria muito De tanto tentar traçar, cê só sai atrasado Letra está caro, cada som tá pancada na média Para de força, essa porra lírica é pra quem entende Joga no peito, quer que é medo e nóis não treme Quer que nóis é, não finge ser, se é que cê me entende Letra está caro, cada som tá pancada na média Para de força, essa porra lírica é pra quem entende Joga no peito, quer que é medo e nóis não treme Quer que nóis é, não finge ser, se é que cê me entende Muito bem, muito bem, que é Mei, eu, eu, eu Eu, eu das Belezaот